Música Opa! Bom gente, hoje eu tô aqui de novo no Don't Starve Porque pra quem não viu há um tempo atrás, eu já fiz um vídeo desse jogo Se eu não me engano faz cerca de um mês talvez, ou mais tempo Não sei, só sei que faz bastante tempo E como pegar um feedbackzinho legal, eu tô aqui trazendo de novo E bom, esse mundo que eu tô não é mais o mundo do último vídeo Porque eu acabei perdendo aquele mundo, mano Eu não sei porque, sumiu o mundo do meu jogo Mas tudo bem, né, a gente recomeça aqui de novo E eu tô aqui com ouro suficiente pra gente fazer uma máquina da ciência E essa máquina da ciência vai permitir que a gente construa itens além do que a gente tem aqui Por exemplo, tem essa barra de luta Com essa máquina de ciência vai adicionar mais itens que a gente pode craftar aqui E vai adicionar, além dessa barra de luta, de ciência, que vai adicionar outras barras aqui, né Que aqui nesse jogo a gente tem que montar uma base Logo aqui nos primeiros dias, eu tô no terceiro dia É o dia, assim, ideal pra gente achar um lugar bom Um lugar que eu tava pensando era aqui, ó Aqui pra cima Porque aqui pra cima tem aqueles bífalos Que é uns bichos gigantão, tá ligado? Tipo uns búfalo mesmo Só que aqui no jogo se chama bífalo Eles são uns bichos que vão ajudar muito a gente mais pra frente, né Porque eles são fortes e tal Então quando vem inimigo, eles podem ajudar a gente A cada, se não me engano, é a cada cinco dias aqui dentro do jogo Vêm, tipo, uns cachorros pra atacar a gente E eles são, assim, relativamente fortes Então, né Eu vou pegar essa picareta aqui Porque eu vou ter que pegar um pouquinho de pedra Putz, mas 9% de duração não vai rolar Aqui pra frente tem uma pedra Eu vou ali quebrar ela Porque eu preciso fazer uma fogueira de pedra também Olha só os bífalos Eles ficam dropando esses cocôs aqui Isso aqui vai ser útil depois pra gente Então deixa eu já pegar Ah, que nojo Vai ser bem útil esses cocôs pra gente Porque a gente pode fazer plantação com eles Eu acho que eu vou fazer a base nesse lado aqui, ó Bem aqui nesse canto do mar aqui Porque, tipo assim, os bífalos tão pra cá Tem até um ninho de aranha aqui já e tal Tá um lugar, acho que bom Então vamos fazer por aqui mesmo Fazer a máquina de ciência E vamos fazer... Eita, ó Já abriu Já habilitou um monte de coisa aqui Aqui a fogueira de pedra Eu vou fazer aqui uma mochila também Ó, agora habilitou esses espaços aqui no lado Eu tinha que fazer uma arma, velho Tá, eu preciso de uma corda Tá, eu preciso de mais um graveto Já que ainda não ficou de noite Vamos... Deixa eu ir procurar alguns gravetos Aqui, ó Basic farm Só que eu queria fazer essa fodona aqui, mano Só que eu preciso de mais duas pedras Eu teria que achar um bioma de pedra Olha, mano Aqui tem uma vila de porcos Eu nem cheguei a explorar muito esse local ali Mas eu vou ir ali Aqui, ó Liberou a spear já Eu vou fazer ela Porque quando vêm os cachorros no... Acho que... Eu acho que eles vêm no quinto ou sexto dia Então quando eles vêm Eu já vou ter alguma coisinha pra bater aqui E eu só teria que fazer Uma proteção pra mim usar Log suite Ou grass suite Como é que a gente tem que começar a dar uma acelerada aqui Nas primeiras vinte dias Por volta ali do dia vinte Começa o inverno aqui no jogo Então é muito complicado, mano Porque se a gente não tiver preparado É impossível sobreviver É literalmente impossível Ó, mano Eu achei aqui o Ping King Eu vou dar uns ouros pra ele Só pra ver o que ele vai me dar Uai, não era ouro que tinha que dar pra ele? Agora é outro item que tem que dar? Ou ele quer comida? Deixa eu testar Carne, carne Tu não vai negar, né, tio? Aí, ó Ah, agora mudou então, mano Porque se eu não me engano Antes a gente dava ouro pra ele E ele dava itens diferentes Bom, não sei Deve ter mudado Mano, isso daqui, velho Eu não sei o que é esse negócio, cara É mármore suspeito Tipo Isso aqui claramente é algum bicho Alguma coisa Não sei Não vou nem tocar naquilo ali Tá bem suspeito mesmo Nossa, mano Essa comida aqui já tá estragada Nem dá pra comer mais isso aqui Deixa eu tentar dar pros porcos pra ver Oxi Mais já? Beleza, então Vamos mudar pros outros É bom a gente farmar esses cocôs aqui Porque Como eu falei pra gente fazer várias farms, né E essas farms vão ser as salvadoras do inverno, mano Porque as plantações que estão plantadas antes do inverno Elas não estragam Porque no inverno As plantações, elas não crescem Então, tipo É muito fodido, velho Deixa eu dropar isso aqui Que já tá estragado Bom, mano Voltei aqui pro meu acampamento Eu achei esse negócio aqui no chão, mano Eu não faço ideia pra que que isso serve Mas antes deixa eu ver Ah, isso aqui precisa do Alckmin Guinea, velho Nossa, mudou o crafting, mano Precisa desse negócio aqui Eu não faço ideia do que que é isso, ó Nossa, que mão, velho Mudou o crafting desse negócio Tá, já que mudou o crafting Deixa eu fazer uma dessas aqui normal, então Só pra mostrar pra vocês Como é que é Acho que eu vou colocar Deixa eu ver Vou colocar aqui Ó, e daí eu pego Uma dessas sementes aqui Que os passarinhos Eles deixam no chão aleatório No mapa A gente pega Planta E só esperar crescer Se não me engano Dá pra gente adubar Dá pra gente fertilizar Se a gente fertiliza Ela vai crescendo, ó Mais rápido Eu não vou gastar mais Mas assim Só pra mostrar mesmo ali, ó Endotermic Fire Que porra é essa, mano Caralho Tem muito item novo Nesse jogo, mano Nossa Ó, eu consigo fazer As madeiras e pedras refinadas Mas não tem motivo De eu fazer isso agora Porque eu não tenho os itens Olha, mano Minha barba começou a crescer Já, velho Mas, de bom, galera É isso Vou deixando o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado E Falou